Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Disciplina Língua Portuguesa e mais uma vez comentarei uma das questões que foi aplicada pela banca Ijex na cidade de Barueri para o cargo de agente de inclusão escolar e também para o cargo de professor. Lembrando, reforçando que em breve terá mais uma prova dessa mesma banca e na cidade de Barueri. E nessa questão, o conhecimento que nos é cobrado é interpretação textual por meio das funções da linguagem. Dessa maneira, precisamos então reconhecer quais são essas funções. Lembrando que cada uma tem um determinado objetivo. As funções são as seguintes, logicamente queremos comentar aí cada uma delas. Função referencial ou denotativa, função emotiva ou expressiva, função apelativa ou conativa, função alfática ou função de contato, função poética e função metalinguística. Somente aqui ressaltando que esse conteúdo também é muito utilizado para as questões da prova de linguagens do Enem, que é o Ensino Nacional do Ensino Médio. Reforçando que essas figuras, melhor dizendo, essas funções da linguagem, elas foram aí desenvolvidas diante da estrutura que são os elementos da comunicação. Ou seja, em toda mensagem é necessário que exista um emissor que vai emitir essa mensagem, tendo em vista alcançar um receptor ou um interlocutor, pois receptor e interlocutor é a mesma coisa. Para isso, é necessário que exista um código, que é a língua do falante, neste caso, tomando como exemplo o nosso contato que nós estamos realizando, é a língua portuguesa. É necessário que haja um canal ao qual a mensagem será transmitida. Aqui, por exemplo, a internet que está possibilitando a gravação desse vídeo. Pode ocorrer ruídos nessa comunicação? Sim. Pode ocorrer, às vezes, alguma interrupção, alguém falando, ou a queda, problemas na internet, ou a falta de da compreensão da mensagem, que pode trazer algum impacto. Há também o referente, que é o contexto, que é o conjunto de todos esses dados. Desta maneira, percebam como um elemento é necessário que se junte a outro, para que se construa toda essa relação textual. Dessa maneira, o autor, quem escreve o texto, ele tem um objetivo, ele tem a função de desenvolver aquele determinado texto da forma que for mais condizente para ele. Ele pode expressar por meio de uma poesia, por meio de um diálogo, por meio da emoção, por meio da referência, em que ele somente quer passar uma informação sem expressar julgamento de valor, por meio de uma releitura de alguma informação, fazendo relação com outros textos. Desta maneira, há, então, o desenvolvimento dessas funções. Vamos verificar, então, como esse assunto foi desenvolvido na prova. Foi utilizado aqui como base, a música Tarde Vazia, interpretada pelo grupo Ira, de autoria de Edgar Escandura e Ricardo Campos. Pela janela, vejo fumaça, vejo pessoas. Verifiquem aqui. Ele traz a seguinte informação. Pela janela, vejo fumaça, vejo pessoas. Quem vê fumaça e quem vê pessoas? Pelo verbo ver, que é o vejo, eu consigo a conjugação pelo eu. Pela janela, eu vejo fumaça, eu vejo pessoas. Notem que essa informação está centralizada no emissor da mensagem, que é quem? Eu. Então, aí nós já podemos ficar espertos pelo seguinte sentido, de que essa mensagem está expressa por um acontecimento do próprio emissor, em que aparece ali na primeira pessoa. A informação toda mencionada de um acontecimento que o próprio emissor viveu, onde ali ele vai expressar os seus sentimentos. retomando, pela janela, vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua, os campos, naquela tarde vazia, e me valeu o dia. Percebam o me, que é o pronome oblíquo, que se refere a quem? A mim, que se refere a eu. No céu, o sol e a chuva. O telefone tocou, na mente vazia. Percebam que era uma tarde aí chuvosa, ele via fumaça, via pessoas pela janela, possivelmente o trânsito, toda aquela movimentação. Então, enquanto ele estava sozinho, que é o que remete o título da música, tarde vazia, então o próprio título já remete um sentimento de como o eu lírico, que é o narrador aqui, se sentia naquele momento. Ele se sentia vazio, embora na rua, ele visse toda aquela movimentação, toda a fumaça, possivelmente dos carros, vários transeuntes, várias pessoas circulando. Você me ligou, naquela tarde vazia, e me valeu o dia. Então, o fato dele ter recebido aí uma ligação, verifiquem aí o me novamente, para ele valeu o dia, mesmo que ele estivesse sozinho ali. Valeu o dia, valeu o dia, porque você me ligou. Valeu o dia, valeu o dia, você me ligou, naquela tarde vazia, na mente fantasia, na mente fantasia. A principal função trabalhada no texto, letra A, emotiva, apelativa, referencial ou fática? Vou falar então brevemente sobre cada uma delas. Vamos começar pela função referencial. Essa função, ela também pode aparecer com nome de função denotativa. Fiquem atentos, porque pode aparecer aí com dois nomes. A função referencial, qual que é o principal objetivo dela? Pela própria palavra, eu verificando aqui a sílaba RE, é um texto que faz referência a alguma coisa. Mas aí você pode dizer, mas professor, todo texto faz referência a algo. Mas qual que é o objetivo aqui de uma função referencial? Essa função, ela somente irá transmitir uma mensagem, uma informação, mas sem que o emissor expresse aí o seu julgamento de valor. Ele somente irá fazer referência a um determinado acontecimento de maneira objetiva. Por exemplo, uma notícia de um jornal. Vamos verificar aqui um exemplo. Em julho de 2021, foi reinaugurado o Museu da Língua Portuguesa. Ali reúne-se várias obras, vários autores e contextos de como a língua foi se transformando. Anos antes, o museu foi fechado devido a um incêndio. Notem que em nenhum momento o emissor, ao elaborar essa mensagem, tomou como base as suas emoções. Ele somente fez referência a algum acontecimento. O que não cabe aqui dentro da música Tarde Vazia, em que o eu lírico, em que o narrador expressa os seus sentimentos diante de uma tarde em que ele viveu. Dessa maneira, a letra C podemos, então, descartá-la. Vamos falar agora em relação à função apelativa. A função apelativa, ela pode ser chamada também de função conativa. A apelativa, percebam que o próprio nome já nos traz aí uma associação. A apelativa traz um apelo. E irá aparecer, em uma função apelativa, muitos verbos no imperativo. Vamos supor que o autor falasse, veja fumaça, veja pessoas. Ligue para mim, fale comigo. Notem que, em todos esses exemplos que eu dei em relação aos verbos, veja, copie, faça, preste atenção. Eu estou fazendo um apelo para que alguém me obedeça. Eu estou estipulando aí uma ordem. Então, esses verbos são os verbos que estão no imperativo, que eu costumo mencionar que são os verbos do imperador, que é um verbo que manda, então, são verbos aí muito utilizados em linguagens de propaganda, em que eu quero, de alguma forma, influenciar o receptor a algum tipo de comportamento ou adquirir um determinado produto. O que não é o caso na interpretação que nós realizamos aí da música tarde vazia do grupo Ira. Desta maneira, descarto a função apelativa. E vamos falar sobre a função fática. A função fática, ela também pode ser chamada de função de contato. Como assim? Nesta função, diferentemente das outras que expliquei, o emissor e o receptor vão participar juntos. Por exemplo, um diálogo. Qual que é o outro nome da função fática? Função de contato. Vamos imaginar um diálogo telefônico. Alô, tudo bem? Como você está? Eu estou bem. Vamos nos encontrar amanhã? Sim. Em qual lugar? Notem que há necessidade da presença de um emissor, o receptor responde, e assim eles vão intercalando para que essa mensagem tenha sentido. E essa mensagem também pode ocorrer em textos em prosa. Por exemplo, a minha fase de adolescente foi uma fase memorável. Me diverti muito. E você? Você também se divertiu? Percebam que o narrador, ele quebra a linha de contato dele para criar uma relação com o leitor, para fazer, gerar assim uma reflexão. Existe até mesmo uma música, Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Para começar, estamos em guerra. Aqui está a maior loucura. Por quê? Percebam que há uma tentativa de contato até mesmo com os marcianos nesta música, nesta relação, para trazer um exemplo mais claro para entendimento. Então, a função fática é aquela em que participam emissor e receptor. Por exemplo, se alguém pergunta, posso ir ao banheiro? E o outro responde sim. Notem aí a necessidade do entrosamento dos dois para que exista esse tipo de função dentro do texto. O que não é o caso da música tarde vazia, em que todo sentimento fica aflorado no mesmo narrador. Descarto também a função fática. Dessa forma, o que sobrou? A função emotiva, que também pode aparecer com o nome de função expressiva, em que o narrador irá se expressar em primeira pessoa, colocando ali todos os seus sentimentos. Mas cuidado para não confundir com função poética, pois muitos, ao lerem aqui, ao pensar que está em forma de estrofes e versos, que é uma função poética, a função poética não ficará centralizada somente no narrador, na primeira pessoa. A função poética é aquela que há uma estrutura artística, uma mensagem elaborada de forma artística. Então, vejam bem a diferença da poética para a emotiva. Uma emotiva ali centralizada no próprio narrador, com seus sentimentos em primeira pessoa. E a poética, o próprio nome já diz, sim, é uma poesia, é um poema, mas não centralizado ali na primeira pessoa. E, por último, a função metalinguística, que nada mais é do que uma reprodução de algo. O código sendo explicado pelo próprio código. Por exemplo, se eu formulo uma questão e o receptor sabe reconhecer ali a resposta daquela questão, então é o código sendo explicado pelo próprio código. Eu conheço o código e o explico. Isso ocorre também muito em arte, quando eu vou fazer a reprodução de algum desenho. Ou até mesmo há uma série chamada Flash, em que um dos personagens querem criar aí os metahumanos, ou seja, a reprodução dele mesmo. Fiquem atentos a essas figuras de linguagem, a formas como elas aparecem. Procurem aí mais exemplos e lembrem-se. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos então em um próximo vídeo, corrigindo mais questões. Muito obrigado e até a próxima.